A CIDADE NO BRASIL Alberto Paulo, campeão de Portugal dos 3.000 metros de obstáculos, como é que te sentes agora recuperando o título? Estou bastante contente, evidente. 2011, 2012, os meus dois primeiros, o ano passado infelizmente não foi possível porque tive que abandonar a época mais cedo, mais precisamente após a Taça de Europa, nações, devido a problemas físicos. Este ano consegui revelidar, estou a concluir esta época, mas ainda com alguns objetivos. O que é que prometes agora, o que é que se antevê para o final da época? Não, agora já poucas provas restam. Existe o grande objetivo, aquele que seria o grande objetivo do ano, que era o campeonato da Europa de Zurico. Estamos para lá apontando porque já estou qualificado, não é? Graças a uma marca que eu fiz, o tempo de referência, semana passada. Agora vamos tentar melhorar o mais possível até lá. Faltam duas semanas e vamos fazer o melhor possível para estar na melhor forma. Obrigado. Música Música Legenda por Sônia Ruberti